Aconteceu no seu time? Você ouve aqui! Fala Elia, grande abraço pra você, meio-dia em nove minutos, aqui em São Paulo, Elia em Paris, acompanhando tudo que acontece nos Jogos Olímpicos e a gente aqui tocando nossa área nesta quinta-feira pra trazer os destaques do futebol e do Corinthians. Pedro Ramiro chegando aqui com informações do Timão, que ficou ontem no 0x0 com o Grêmio. Tudo bem, Ramiro? Tudo bem, Felipe. Uma ótima tarde pra você, ótima tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Um 0x0, de certa forma um pouco amargo, né? Porque o Corinthians chegou a colocar uma possibilidade de abrir o placar no fim do jogo com o Giovani, mas ele estava em posição irregular. Portanto, o Corinthians fica no empate com a equipe do Grêmio. Aliás, não acontece uma vitória nesse confronto desde 2018 em Itaquera. A última vitória foi justamente do Grêmio em 2018. E a última vitória do Corinthians na Zona Leste de São Paulo, em São Paulo, contra a equipe do Grêmio, foi em 2014. Agora, essa partida vai ser levada pra semana que vem, a disputa da volta da Copa do Brasil. O Corinthians que não vai poder contar com o Ranielio. O Ranielio foi expulso ao longo do jogo e será desfalque pro Timão na partida da volta contra a equipe do Grêmio. Só um detalhe sobre o Iroberto. O Iroberto sofreu com mal-estar antes do empate sem gols com o Grêmio. E ele teve de sair até ao longo do jogo. Foi o motivo pra ele ter sido substituído no intervalo. Ele chegou a ser criticado até pelo desempenho e tudo mais. Mas o próprio Ramon Dias e o Emiliano depois deram justificativas. Agora, o triste episódio fica por parte de alguns torcedores do Corinthians, né? A gente viu o registro, acompanhou o registro de alguns torcedores fazendo provocações. Nem se dá pra chamar de provocações, mas atitudes irresponsáveis em direção aos torcedores do Grêmio. E fazendo aqui um gesto de natação, um gesto de movimento de natação. E um deles se direcionando pro Grêmio e fala, vai chover. Obviamente, ninguém é bobo. Sabe que esse tipo de referência é justamente pelas tragédias. Pela tragédia que assola o próprio Rio Grande do Sul. 182 pessoas morreram depois das enchentes. O Corinthians, em nota, condenou a atitude dos torcedores. Mas não revelou se vai punir estes corintianos. Felipe? Era o mínimo, né? A punição pra esses corintianos devem ser proibidos de entrarem na Neoquímica Arena. E de, ali, participarem do Corinthians, né? O Corinthians não é isso, né? E é muito triste que a gente tenha esse tipo de manifestação dentro do nosso país. Olha tantas pessoas que morreram lá no Rio Grande do Sul. Que ficaram desabrigadas. Que sofreram. E esse tipo de provocação. É um crime, Ramiro. Chega a ser até um ato criminoso, viu, Ramiro? Impressionante o que fizeram ontem lá esses torcedores. Não é a torcida do Corinthians, mas sim alguns torcedores que participaram desse ato.